Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal o Eliton Novos Conhecionadores. Inscreva, curta, compartilha, dê seu like, seu comentário, não esqueça de acionar o sininho, dê essa força para o canal crescer. Hoje apresento para todos vocês a moeda de 50 centavos do ano de 1976. Essa moeda pode chegar ao valor de 280 reais. Eu estarei apresentando primeiramente o valor dessa peça em catálogo para todos vocês e depois apresentar essa peça que chega a esse valor. Vamos que vamos, o Eliton, canal Novos Conhecionadores. Pessoal, aqui está a minha moeda de 50 centavos do ano de 1976. No 1VS nós temos a nossa EFIGI, Dicho Brasil, encimada pela estrela. E no enxergo, a nossa Rosa dos Ventos. Valor na nossa peça comum, pessoal? 1.976, 2 reais em NBC, 8 soberba e 15 FC. Qual é a tiragem dessa peça? Nós temos mais de 135 milhões. Aqui está a tiragem dessa peça. A dimensão dessa peça, já conhecemos, que eu apresentei no vídeo passado, que é 27 milímetros e peso de 6,65 gramas. Vamos conhecer a moeda do ano de 1976, 50 centavos, que chega a valer 280 reais. Vamos que vamos. Aqui está ela, pessoal. A moeda de 50 centavos do ano de 1976, que pode valer até mais de 280 reais. As moedas com anomalia, pessoal, elas são muito cobiçadas, principalmente pelos colecionadores de anômanas. Observem essa peça. Que belo efeito, né? Não tem nem como você falar que isso é um defeito. É um efeito que agrega valor a essa peça. No ato da sua batida, o cunho bate deslocado, aonde temos esse defeito conhecido como boné. Olha essa meia lua. Vamos dar um giro. Observem o disco Brasil, pessoal. Ele vem sendo cortado. Quase que nós perdemos a letra L e a I. Observem aonde está a nossa rosa dos ventos. Que belo deslocamento, hein, pessoal? A peça, ela não precisa nem de apresentação. Ela já fala por si. Uma peça muito cobiçada no universo da numismática. Os colecionadores sempre estão em busca das peças com anomalia. Aqui está a 50 centavos do ano de 1976 com esse belo boné. Pessoal, deixa o like, compartilha esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo com novidades para todos vocês. Mais um pouco para vocês apreciarem. E se encerrari. E se encerrar. Legenda por Sônia Ruberti